Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais um aula de programação web com Java. Nessa videoaula pessoal, a gente fecha agora os nossos cadastros intermediários. Então eu vou fechar o cadastro de usuário, só que eu não vou fazer tudo. Eu mostrei a parte do usuário listar, usuário novo já deixei pronto, usuário salvar está pré-pronto e de tag excluir vou deixar como desafio para vocês. Mas quem está acompanhando o canal desde o começo, não vai ter problema em replicar as coisas que eu vou estar mostrando. E não esqueça pessoal, de curtir essa videoaula e compartilhar ela também com os amigos, afinal a gente depende da força de vocês para auxiliar na divulgação. Então não esqueça de curtir e compartilhar a aula para nos ajudar. Beleza pessoal, vamos começar então. Eu já fiz a tela de novo, então eu já deixei algumas coisas pré-prontas. Depois é só vocês baixarem no GitHub depois, então está aqui do usuário, então é só entrar no GitHub e baixar sem problema. Em resumo, ele tem um botão novo, ele já faz o carregamento das pessoas. A senha aqui, ele está pegando aquela senha automática do navegador que ele que salva. Então o campo senha na verdade não está funcionando ainda, o campo tipo não está funcionando e o campo ativo já está. Então eu deixei pré-pronto, o pessoa e o ativo. Falta agora fazer a senha e fazer o tipo. A senha está preenchendo mais por causa do preenchimento automático do meu navegador, mas ele aqui não está funcionando ainda. Vamos fazer então primeiro o campo senha. Então eu vou vir aqui no nosso XHTML, no painel de cadastro, lá no diálogo. Vamos procurar ele lá no nosso diálogo. E aqui, está aqui o campo senha, é o Password. A gente já discutiu sobre ele. Então aqui o Password, ele também tem value, assim como o Input Text. Lembrando que o Password, ele é igual ao Input Text, Input Mask, algumas propriedades são muito parecidas. Então aqui eu vou amarrar o meu cursor. No caso, desculpa, o meu Manage Bean, que é o usuário Bean que eu estou fazendo. Ponto. Aí, usuário. Ponto. Senha. Pronto. Estou fazendo aqui a parte de senha agora. Pronto. Já está amarrado. Vou falar também que ele é um campo obrigatório. Required True. E vou colocar a mensagem. O campo senha é obrigatório. Então eu vou vir aqui agora. Novo. Aí se eu vier aqui e não digitar a senha, ele está falando que o campo senha é obrigatório. Porque o meu navegador está com frescura e está preenchendo. Ele deveria ter desligado aquele preenchimento automático. Acho que é aqui que desliga. Deixa eu ver se é aqui. Pronto. Vamos ver se eu excluí essas senhas aqui. Se ele paga de frescura aqui. Não pagou nada. Ele está querendo preencher de qualquer jeito. Mas é só desligar aquele preenchimento automático que ele paga de mostrar esse amarelo. Mas de qualquer jeito, ele está falando aqui que o campo é obrigatório. O asterisco não apareceu porque faltou o id e faltou o for. Vou vir aqui e colocar id, senha, password, for, senha. Beleza. Agora vamos fazer esse aqui que é o tipo character. Ele é bem simples também. Se você vier aqui e colocar o value nele, ele é a mesma coisa. Opa, o tipo de label não. Aqui primeiro eu coloco o id, que é o tipo. Aqui eu coloco o for, que é o tipo. Aí eu coloco o value, record e record message. Então aqui eu vou me ligar com o meu managebin. O meu usuário, ponto, o meu tipo. Lembrando, pessoal, que ele grava isso daqui e mostra isso aqui para o usuário. Então ele mostra o administrador, mas internamente ele grava a. E aqui eu posso colocar required true e required message. O campo tipo é obrigatório. Pronto. Com isso, pessoal, a gente vai fechar então. Dá um refresh aqui, novo, salvar. Aí, agora, até parou. É bom que parou de pedir a senha e incomodar. Então ele está querendo uma pessoa, por exemplo, pegar a Patrícia aqui. A senha, vou inventar uma aqui. Um, dois, três, quatro. Inventar uma. Salvar. Ah, detalhe, pessoal. A senha, se você mandar salvar e ele der problema, ele apaga a senha. Você tem que redigitar de novo. Se bem que isso é um comportamento comum em muitos sites hoje. A senha, digitei a senha e aconteceu algum problema na tela. A senha, ele sempre apaga. Então, igual o caso aqui. Digitei um, dois, três, quatro. Mas eu não preenchi o tipo, dei salvar. Ele apaga a senha. Agora, se eu vier aqui preencher, por exemplo, o tipo e colocar ativo salvar. Aí, ele está pedindo a senha aqui. Um, dois, três, quatro. Então, não pode esquecer de preencher a senha. Salvar. Aí, fez o salvamento. O que faltou agora? Faltou só fazer um refresh aqui. Deixa eu ver no banco se ele salvou certinho aqui. Vamos ver que ele deu a mensagem aqui no meu console e tudo certo. Beleza. Vamos só confirmar aqui no meu MySQL. Se ele armazenou tudo certo. Ah, uma coisa aqui que eu estou recebendo também, pessoal. O MySQL está com um bug. Quando você abre, nossa, ele abre um monte de janela. Toda vez que você abre uma janela nova, ele salva no registro do Windows. E, por alguma aventura, ele não está apagando isso. Está com um bug. Tem que esperar a correção da próxima versão dele. Então, opa, ele não salvou. Vamos ver o porquê. Não salvou. Não chamou o insert. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Lógico. Para salvar, eu preciso chamar o merge. Eu só tinha colocado a mensagem de sucesso. Então, vamos vir aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar o usuário DAO. Usuário DAO. Deixei algumas coisas pré-prontas, mas esqueci. Aí, chamo o usuário DAO, ponto, merge, passando o usuário. Aí, eu limpo as coisas que eu preciso. Eu vou precisar limpar o usuário. Vou precisar limpar a listagem de usuários. Para isso, eu vou usar o DAO, preenchendo ele novamente. Aí, eu estou listando pelo, deixa eu ver aqui, pelo tipo, né? Pelo tipo. Estou listando pelo tipo. E preciso também recarregar o cadastro de pessoas. Então, eu venho aqui. Pessoa DAO. Isso aqui é bem parecido com o cliente, né? Então, não tem muito segredo aí. O cadastro de pessoas. Então, se você olhar o cadastro de pessoas, está bem idêntico. Beleza? Então, eu não vou até ficar explicando muito. São coisas que a gente já cansou de fazer para não se tornar repetitivo. Então, se testar funcionar isso agora, com isso, a gente fecha todos os nossos cadastros intermediários. Aí, fico devendo para vocês agora algumas coisas mais avançadas. Que é a parte de relatório, autenticação e outros. Então, eu venho aqui. Novo. Vou escolher a pessoa, por exemplo, Patrícia. Senha 1234. Gerente. Ativo. Salvar. Aí, ó. Fechar está aqui, ó. Ele salvou. Eu posso ordenar. Fazer o que eu quiser. Deixa eu gravar um não aqui agora, só para vocês verem. Rafael. Senha 5678. Balconista. Salvar. Aí, ó. Não. Então, ou seja, ele está gravando para mim. Eu só tenho um problema ainda. Ele está gravando no banco a senha descriptografada, tá pessoal? Descriptografada. Então, futuramente, eu vou precisar melhorar isso. Mas, por enquanto, é mais fácil a gente deixar a senha descriptografada. Uma outra coisa que, às vezes, você pode fazer, se você quiser, dá para validar também. Por exemplo, a senha, eu coloquei que ela é no máximo oito dígitos. Mas a questão é, e se eu quiser colocar um mínimo? Dá para eu fazer isso? Dá. Se você quiser, aqui na senha, por exemplo, já para mostrar para vocês, eu posso vir aqui, usar o F Validate. O F Validate, eu posso validar várias coisas. Eu posso validar tamanho, por exemplo, aqui ó. F Validate Length, aonde eu posso colocar o mínimo e posso colocar o máximo. Então, por exemplo, eu quero colocar no mínimo seis, no máximo oito. Lembrando que daí eu tenho que colocar aqui o Validator Message, né? Então, informe uma senha de seis a oito caracteres. Então, por exemplo, agora se eu rodar aqui, ó. Então, novo. Vou fazer um teste aqui, ó, com esse teste dois. Eu vou digitar um, dois, três, quatro na senha, tá? Só para vocês verem. Salvar. Aí, ó. Informe uma senha de seis a oito caracteres. Então, agora eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Salvar. Aí, ó. Ele fez o salvamento. Às vezes é bom colocar na senha uma quantidade mínima de caracteres. Bem, pessoal, com isso a gente fecha todos os nossos cadastros intermediários. A partir de agora eu vou focar em algumas coisas de tela. Então, a gente vai fazer agora trocar tema, fazer um menu. Aí, depois a gente vai fazer a parte de relatório, fazer a parte de autenticação. E aí, a gente volta depois na tela final, que é a tela de venda. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.